A apresentadora Eliana, recentemente contratada pela Globo, foi anunciada como a nova apresentadora do programa de auditório The Masked Singer Brasil, a partir de 2025. A revelação foi feita durante uma entrevista exclusiva ao Fantástico neste domingo, onde ela também discutiu seu novo papel no canal GNT. Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o Saia Justa, que é esse programa, esse formato, já que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois, a diversão, a alegria de um programa familiar, que é o The Masked Singer, que é um projeto também que eu amo de paixão. Eliana, natural de São Paulo, comentou sobre a transição para a Globo em um momento significativo de sua vida. Aos 51 anos de idade, a loira se emocionou ao comentar sobre a perda de seu pai e as mudanças que vêm acontecendo. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recentemente. Então, ele veio morar comigo, ele ficava aqui do ladinho onde a gente está. Para mim, envelhecer é coisa boa, né? Esse é o bônus de estar vivo, de estar em movimento, transição profissional aos 50 anos. Que coisa bonita! É lindo de ver. Por fim, Eliana comentou sobre o motivo que a levou a deixar o SBT após tantos anos de casa. Eu precisei de muita coragem para fazer. Porque não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, né? Mas eu precisava desse movimento. E quando eu fiz 50 anos, eu saquei que tinha alguma coisa diferente. Alguma chavinha mudou. E mudou para melhor. Então, realmente, um ano muito diferente na minha vida. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E se inscreva no canal e ative o sininho.